Quando a gente fala de Irlanda, muito provavelmente pode vir a somente pub, chuva, frio, né? Até comida gostosa, ou até os parques e natureza linda, mas tem uma coisa que tem muito aqui nessa região, são castelos, então imagina que você tenha interesse em conhecer alguns deles, e por isso a gente trouxe um conteúdo interessante pra apresentar pra você os castelos mais bonitos da Irlanda. Eu sou o Maicon, eu sou a Simone e nós estamos vivendo e viajando. E o primeiro deles é o castelo de Blurney, ele foi construído há quase 600 anos, é muito antigo, e desde que ele foi criado, ele atraiu já milhões de pessoas pra visitar muita gente, é um castelo bem imponente, muito bonito, se tornou um marco mundial, e também por uma lenda, né? Blurney Stone, que é uma pedra que fica no topo, chamada Pedra da Eloquência. Dizem, aqui na Irlanda tem muita lenda, tá? Muita. Então uma dessas lendas é que você se beijar a pedra, você não vai ficar sem palavras nunca mais. Será que vai virar um falante pra sempre? E não é só pela lenda da pedra que você vai visitá-lo. Subir lá e ter uma vista sensacional dos jardins arborizados, é um local que realmente vale a pena ser visitado enquanto você estiver em Cork, uma outra cidade grande aqui da Irlanda. Nosso próximo castelo é o castelo de Kilkenny. E olha, esse entra pra história porque poucos podem assentar uma história contínua de ocupação tão longa quanto esse castelo. Pra você ter uma noção, ao longo de 800 anos, esse castelo sofreu inúmeras mudanças. Isso tudo para se adaptar à nova família que estava morando ali. Hoje o castelo está aberto ao público, e milhares de visitantes vêm todos os anos passear por seus jardins com mais de 50 acres de árvores e de uma vida selvagem que lá habitam. Outro castelo é o castelo de Ashford. Acho que é assim que fala, Ashford. Ele é um castelo que está na lista, primeiro e único, né? Na lista da Forbes Five Star Hotel. Ou seja, na lista da Forbes, castelo de luxo. Ele foi, inclusive, casa da família Guinness. Sabe a famosa cervejaria que tem na Irlanda? Então, essa mesmo, a família que criou a cerveja aqui na Irlanda. Ele é um castelo de 800 anos, no condado de Mayo. Ele é um condado um pouco mais distante daqui, basicamente do outro lado aqui da Irlanda, bem distante de Dublin. É uma região lindíssima de natureza, muito linda. Tem vistas deslumbrantes. E o castelo, além de ser lindo, né? Como citei agora há pouco, você pode se hospedar lá, porque ele é um hotel também. Com 83 quartos e suítes muito elegantes, com o lago de uma vista deslumbrante também. É o precinho, né? É um castelo, gente. É um castelo, um castelo de luxo. E a Irlanda já tem fama de ser hospedagem em cara, então imagina quanto custa. Aproveita e deixa um comentário dizendo a sua opinião. Quanto custa uma diária nesse hotel? E nosso próximo castelo é o Lismore. Ele está situado perto de Cork e Waterfall. E assim, digamos que ele é um castelo de conto, de fadas. Tanto que o seu castelo e os seus jardins é considerado um dos mais bonitos da Irlanda e, quem sabe, ainda da Europa. Esse castelo, ele tem a data de 1170, gente. Lá você ainda encontra nas paredes dele marcas de bala de canhão e tudo mais. Então tem uma história gigantesca por trás. E o melhor de tudo, se você quiser alugar um castelo, esse é o seu castelo. Porque ele está aberto para você fazer reservas e fazer o seu casamento ou uma festa. Bom, deixa essa imaginação rolando. E o melhor de tudo é que se você escolher para fazer a sua festa lá, quem vai cuidar do seu evento é a equipe particular da família e com o seu mordom, que trabalha lá há mais de 35 anos. Chique, não? O outro castelo é o castelo de Bunhati. Acho que é assim que fala, tá? Ele pode parecer uma espécie de isca para turista, né? Quando você viaja por lugares aí, quer conhecer coisas locais, pontos turísticos locais. Muitos guias, né? Até recomendam coisas específicas para, infelizmente, ganhar mais dinheiro e tal, né? Isso acontece muito no Sudeste Asiático, né? A gente vai produzir bastante conteúdo falando sobre isso. Então, pode parecer uma isca, mas na verdade não é. Ele realmente é muito recomendado porque é bonito mesmo. Não é isca para turista, não. Inclusive, fizeram até uma vila medieval para replicar mesmo como era na época, tudo ali do lado de fora. E servem até banquetes medievais divertidos para o jantar. Então, o local vale muito a pena visitar, não somente por ser um castelo, claro, mas por toda a experiência de antigamente que você pode ter ali no momento. Ele fica um pouco distante de Dublin, fica no condado de Clare. Um condado também bastante bonito, bem tradicional aqui na Irlanda, mas que vale muito a pena você também conhecer se tiver tempo. Ele é um castelo que foi criado mais ou menos ali em 1250. Foi destruído cerca de um século depois por conta de invasões e conflitos, mas ele foi restaurado e hoje é um ponto turístico importante aqui da Irlanda. E o nosso próximo castelo é o castelo de Jonestown. Esse castelo é da época de 1800 e ao seu redor tem um esplêndio de jardim Ibozic. E uma coisa muito interessante nesse castelo é que quando você faz uma visita, os guias irão te levar para um passeio guiado para as salas mais luxuosas desse castelo, até as cozinhas que ficavam no porão. E uma coisa que é a curiosidade, que é o túnel para os funcionários. Eles não eram permitidos circular pelo castelo. E esse túnel, ele tem 86 metros e acredita-se que ele seja o mais longo do país. Nosso último castelo é o castelo de Classebaum. Eu acho que é assim que fala também. Ele fica no condado de Sligo, também do outro lado lá da Irlanda, estante W, há algumas horinhas ali, mais ou menos umas duas horas e meia, né, dirigindo. Umas três. É, de carro, mas vale muito a pena visitar. Ele é um castelo de propriedade privada, infelizmente. Isso quer dizer que você não consegue visitá-lo. Você que tem um evento específico ali, tá, você não consegue entrar lá. Se você tiver sorte, você consegue vê-lo do outro lado, topo de uma colina. Nós tivemos essa sorte quando fizemos um tour pelo condado de Sligo, que é essa região, e subimos ali uma colina. Nossa guia, a Pri, até mandou um abraço pra ela, do Past Trips. A gente fez um passeio com ela e ela falou, ó, tem essa colina aqui, dá pra subir. E lá de cima dá pra avistar o castelo. Então subimos lá rapidinho. E realmente, lá de cima, no finalzinho do passeio, assim, do dia, deu pra ver o castelo lá de longe. Lindo, lindo. Coisa assim de conto de fadas aí que a gente vê em filmes da Disney. É, realmente, foi o final da tarde, então tava um ambiente, assim, lindo. Muito, muito bonito. Além disso, é um castelo criado no finalzinho do século XIX. Já é bem antigo, bem histórico também. Então fica a dica, né? Se for visitar o condado de Sligo, vale a pena dar uma passadinha lá. Claro que existem muitos outros castelos. A Irlanda é uma imensidão de castelos. Muitas vezes você tá andando por uma rua ali, opa, um castelo. Tropeça uma outra rua ali, opa, um castelo. Eu até brinco, por exemplo, a Grécia, né? Grécia, quando você vai na Grécia, tropeça, opa, um monumento antigo. Outro monumento antigo. Aqui na Irlanda, o caso, são os castelos. Tem castelo tudo que é lugar. E aqui mesmo, em Dani, que é onde a gente mora agora, tem castelo pra você visitar. Então, um guia pra te dar uma direção também do que ver com mais facilidade e te mostrar as belezas que são os castelos daqui. Se tem algum que você conhece ou que conhece e não está na lista, deixa um comentário aqui pra gente, dizendo o que achou também da nossa indicação. Aproveita e se inscreva no canal. Ative os sininhos das notificações pra você ver o primeiro a receber o nosso conteúdo. E deixa um joinha pra nós também. Um grande abraço e a gente fica por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.